Olá pessoal, aqui é a Ana Guimarães. Hoje o meu beijo é especial para todo o pessoal da TV Relacionamento. Um feliz Natal e um ano novo próspero, cheio de muitas bênçãos e alegria. Um grande beijo! Olá, Encarnautas! Iniciamos mais um programa de gestão executiva. E hoje nós temos a honra de novamente conversar com um grande profissional da área de saúde e que já nos brindou uma ocasião com uma outra entrevista. É o Hamilton Infosato Tanan. Bom dia para você! Bom dia, Kendi! Agradeço aí as suas palavras. Você é muito generoso e é um grande prazer poder estar aqui novamente e falar um pouquinho sobre recursos humanos, gestão de pessoas e principalmente do nosso sexto congresso de gestão de pessoas, de recursos humanos do Sinosfio. Perfeito! Alberto, para algumas pessoas que talvez não tenham tido a oportunidade de escutar a nossa entrevista anterior, eu queria que você falasse a unidade que você trabalha e a sua parte na gestão. Eu estou na área de recursos humanos já há um bom tempo, cerca de 40 anos e na área da saúde especificamente em torno de 25 anos. Atualmente eu sou gerente de recursos humanos. Atualmente eu sou gerente de recursos humanos do Hospital Sepaco, que fica na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Estou aqui há 15 anos. Já vou completar 16 anos aí. Maravilha! Hamilton, na sua percepção, qual a importância do último fórum sobre o ponto de vista de recursos humanos? Olha, o sexto com o Sinosfio, eu acho que foi uma grande satisfação, um grande prazer poder ter participado. Eu estou e participo ativamente lá no nosso sindicato patronal, o Sinosfio, e eu tenho a honra de ter acompanhado aí esses congressos desde o início. Eu me lembro da primeira edição, que foi bastante difícil, em termos de realização, de convite, de estrutura e tal. O sexto congresso foi sensacional, diria. Ele foi um evento completo, hoje, pelas circunstâncias, híbrido. Então, ele foi um evento que teve uma facilidade de acesso das pessoas, podendo participar remotamente. Nós tivemos uma grade de palestras muito importantes e foi um congresso muito atualizado, principalmente com temas atuais de gestão de recursos humanos em qualquer empresa e, principalmente, que é o nosso foco na área da saúde. Então, foi um evento, assim, extremamente importante, em termos de transmissão de conhecimento, de aprendizado e, principalmente, de participação das pessoas. Ok. Hamilton, no tocante a suporte a todas as entidades, ele atingiu o seu objetivo? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a área da saúde é uma área que nós temos aí, nós estamos falando do Sinosfio, que é uma entidade voltada para hospitais filantrópicos e Santa Casas. Nós sabemos das dificuldades das instituições focadas nesse segmento, principalmente por recursos financeiros, né? Esse congresso, ele apresenta aí facilidades em termos de valores, então, acho que os valores comparados que nós temos de mercados, foram valores, assim, extremamente atrativos para as instituições, tá certo? Então, isso deu oportunidade para as instituições participarem. A Comissão Científica, ela foi muito feliz nos temas. Como eu disse inicialmente, os temas são muito atuais, estão no dia a dia nas nossas instituições, tá certo? Então, e o que foi muito interessante é que cada palestra, então, após a apresentação, né? Por parte do palestrante, sempre foi acompanhada de um caso, de um case específico sobre aquele tema abordado. Então, acho que isso foi uma inovação que aconteceu no nosso congresso, e as entidades, elas puderam observar o que as instituições estão fazendo, especificamente com cada, em relação a cada tema abordado lá no congresso. Então, isso foi muito importante, né? Essa abertura que aconteceu, e as entidades poderem observar que, muitas vezes, nós podemos ter aí uma série de atividades voltadas para as nossas instituições e colaboradores, com custos, assim, extremamente baixos. Então, acho que isso foi muito importante, Kent. Ok. Então, no tocante, a valorização, né, até do ponto de vista de conhecimento melhor das comissões, perante as entidades, surtiu também o efeito desejado. É isso? Valorizou bastante as comissões temáticas, né? Exatamente, olha, o sindicato, ele tem o lema, né, que a união faz a força, tá certo? Hoje, as instituições, os associados do sindicato, né, com esforço da doutora Edson e toda a diretoria, vem conseguindo, realmente, uma participação maior das entidades no nosso sindicato patronal. Isso é extremamente importante. Eu acho que está tendo uma conscientização. E o sindicato, ele formou aí uma série de comissões para facilitar esse relacionamento, a discussão de problemas, de soluções, né, junto às entidades. Então, nós temos aí algumas comissões, como vou destacar algumas aqui. A comissão de negociação, é uma comissão específica, onde negocia-se aí com os representantes dos sindicatos, dos empregados, convenções coletivas. Então, é uma comissão extremamente importante, que tem trazido aí resultados financeiros muito importantes para as instituições. Nós temos comissões técnicas e temáticas aí, como a comissão do SESMIT, a comissão jurídico, do jurídico, e a comissão de recursos humanos, que desde o início até esse ano aqui, eu estou como coordenador dessa comissão de recursos humanos. A partir do ano que vem, sabiamente, aí o doutor Edson está fazendo um rodízio na coordenação das comissões, para que outras entidades também possam contribuir, né, e pessoas possam contribuir nessas comissões. Então, essas comissões, elas são extremamente importantes e foram reconhecidas pelo sindicato e cada comissão, no pré-evento, lá no dia 19, né, pôde participar ativamente, principalmente, com cada uma, com duas palestras que foram, assim, muito importantes para todos os participantes lá no nosso congresso. Perfeito. Eu tive a oportunidade também de entrevistar, do ponto de vista jurídico, né, o doutor Gaudilio Arnone, ele também estava muito entusiasmado, né, falando que as coisas foram se encaixando para todas as áreas, e isso trouxe um benefício muito grande de conhecer. É verdadeiro mesmo. Essa questão do fórum, né, com as comissões, logicamente, sobre a coordenação geral da comissão científica, né, específica aí para o desenvolvimento, né, e do congresso. Então, isso foi muito bem alinhado e coordenado pelo doutor Edson, aí, brilhantemente coordenado pelo doutor Edson, e nós pudemos observar e assistir lá, em loco, né, o quanto as pessoas gostaram desses eventos e o formato, o novo formato que foi dado a eles. Então, foi muito importante, viu, Kent? Que bom. Hamilton, agora é uma pergunta minha. Você acha que, a partir desse ano, com as lições aí da pandemia, esse modelo híbrido veio para ficar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso já é uma realidade. A área da saúde ainda, ela tem algumas dificuldades nesse sentido, né, as empresas precisam, as empresas que têm interesse de dar a possibilidade do trabalho remoto, é a necessidade de alguns cuidados, né, não só trabalhistas, mas também com a própria integração e saúde desses colaboradores que estão em casa, prestando serviço de forma remota, né? Nós temos aí, temos que ter preocupação com as questões ergonômicas, tá certo? Que são muito importantes. De que forma que ele vai prestar aquele trabalho, né? Será que a mesa de trabalho dele é adequada? E a cadeira, principalmente a cadeira? E o ambiente onde ele está inserido, né? Essa ausência do contato com os demais colegas, né? Como é que isso pode ser superado ou suprido, né? De que forma que ele vai ser integrado à empresa, né? Se trabalha em equipe, nessa participação, esse contato pessoal. Então, são preocupações que cada vez mais as empresas precisam ter, porque o trabalho remoto, ele veio para ficar, apesar de algumas dificuldades que temos na área da saúde aí. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo irreversível hoje, Kent. Perfeito. Hamilton, nós estamos aí em instantes finais. Se você quiser fazer mais alguma consideração sobre o último fórum, será realmente bem-vindo. E gratidão aí por você ter conduzido tão bem aí esse fórum aí na área de RH. Bom, Kent, é sempre um prazer poder falar com você e com os internautas. Eu acho que é uma oportunidade, assim, muito bacana para nós divulgarmos o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sindosfio, que é a nossa entidade patronal representativa aí. e tem tido uma preocupação muito grande, principalmente em levar conhecimento e desenvolver pessoas e transmitir ideias e trabalhos que são realizados pelas entidades e que, muitas vezes, os custos são muito pequenos em relação ao retorno que esses trabalhos realizam, são realizados. E, esse ano aqui, nós tivemos o quarto prêmio de boas práticas de gestão de recursos humanos. Nós tivemos aí uma série de trabalhos que foram apresentados pelas entidades. esses trabalhos, a cada ano, eles são uma quantidade maior. A Comissão Científica, com certeza, a cada ano, ela tem também mais dificuldade de escolher os três trabalhos que serão apresentados nos congressos. E, esse ano, nós tivemos aí três trabalhos muito importantes, trabalhos, assim, que foram desenvolvidos pelas entidades, que levaram conhecimento e oportunidades para todos os presentes, né, que estavam no Congresso e também aqueles que acompanharam de forma remota. Então, esse, eu faço questão de destacar esse prêmio aí que foi introduzido pelo Sindofil, que tem trazido, assim, eu acho que excelentes resultados para todas as instituições. São trabalhos, assim, cada vez mais difíceis de serem escolhidos e brindam lá para os participantes com ideias, assim, muito bacanas para implementação nas instituições. São trabalhos práticos, desenvolvidos normalmente pelas equipes das próprias instituições e são, assim, de grande valia. Então, eu acho que foi um congresso, assim, muito proveitoso, com uma participação cada vez maior das entidades e transmitindo, realmente, conhecimentos e boas práticas e ideias aí para as instituições. Então, eu acho que foi um trabalho, assim, muito coroado de êxito, né? Então, eu acho que eu tenho que agradecer ao Sindofil de poder estar participando disso e de todas as entidades também terem oportunidade de receber esses conhecimentos aí. Perfeito. Maldito, você, mais uma vez, brilhantemente convençou todas as atividades aí que foram feitas durante o congresso, né? Eu te agradeço a tua generosidade, teu tempo e atenção para nos brindar com esse momento aí, tá? E contamos com você em outras ocasiões também. Será um grande prazer. Estou sempre à disposição para falar um pouquinho sobre recursos humanos e do Sindofil, que o Sepaco entende que a participação no sindicato patronal ela é fundamental e o lema do sindicato que a União faz a força é cada dia mais verdadeiro e é muito importante que as entidades participem cada vez mais também. Um grande abraço aí, viu? Internautas, vamos agradecer então a esse fantástico gestor a Milton Imporzato Fanale nós analisamos mais no vídeo, seu executivo. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço aí a todos e muito obrigado por terem me ouvido. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri